O laudo do Ministério Público para apurar as causas do rompimento das barragens em Mariana deve ficar pronto em 30 dias. Dez técnicos e um especialista contratado vão trabalhar nas investigações. Segundo a promotoria, em 2013, um parecer foi elaborado orientando a empresa Samarco a tomar uma série de providências para evitar danos ambientais na barragem de Fundão, que se rompeu ontem à tarde. Uma das condicionantes foi realizar monitoramento geotécnico e estrutural periódico dos DICs e da barragem, com intervalo máximo de um ano entre as amostragens. Apresentar plano de contingência em caso de riscos ou acidentes, especialmente em relação à comunidade Bento Rodrigues, realizar análise de ruptura da barragem. Segundo os promotores, as recomendações deveriam ter sido seguidas para que o licenciamento ambiental fosse renovado e a empresa pudesse funcionar e ampliar a capacidade do reservatório. É importante registrar que ter licença ambiental não é salvo conduto para empreendimento e não significa legalidade. Uma das frentes da nossa investigação é apurar com muito rigor como estavam sendo cumpridas as exigências ambientais. Eles evitaram comentar as causas do acidente, mas disseram que um abalo sísmico provocado pela implosão de uma rocha pode ter contribuído para a tragédia. Os promotores não descartaram ainda que o material tenha alto grau de toxicidade. Amostras foram coletadas no local do acidente na manhã de hoje. Os promotores criticaram também o processo de licenciamento ambiental e fiscalização do Estado para a construção e manutenção das barragens. Segundo eles, esse processo é frágil demais. Qualquer participante do sistema ambiental pode apontar que o sistema de licenciamento é frágil. O chefe do Núcleo de Crimes Ambientais do Ministério Público também criticou a proposta do governo estadual de anistiar multas que foram aplicadas contra empresas de mineração nos últimos quatro anos. Se a multa você é autuado e depois é anistiado, você está dando um recado para toda a sociedade no sentido de descumprimento das normas ambientais, porque daqui a algum tempo eu vou anistiar. Obrigado. Obrigado.